Sejam bem-vindos e bem-vindas. Sinto muito que depois das primeiras três aulas que chegamos ao fim do curso, muitos de vocês já fizeram comentários sobre foi tão bom este curso e desde o início de hoje à noite eu gostaria de dizer muito, muito obrigada ao nosso palestrante, ao nosso professor, para tudo o que ele fez, com tanta delinquideza, com um compromisso grande de partilhar ideias novas e ideias tão importantes para todos nós. Então, dizendo isso, eu vou passar a palavra para o professor César. Boa noite, César. Seja bem-vindo. Boa noite, irmã Margaret, ou irmã Meg, como nós carinhosamente a chamamos. É com alegria que eu começo essa última aula. Cumprimento em seu nome a todos e todas que estamos acompanhando nesse curso. É com alegria que chegamos ao quarto encontro, mas também com uma tristeza porque está terminando. Eu conversava um pouco antes com a irmã Margaret da liberdade que temos nos cursos de extensão de falar aquilo que nós acreditamos, aquilo que buscamos, aquilo que visualizamos de modo mais atual dentro dessa proposta e dentro dessa perspectiva. E aqui nós temos pessoas amigas que estão acompanhando, pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, mas acho que todos nós construímos um bonito caminho de esperança. E esse caminho de esperança, ele deixa frutos, ele deixa espaços novos, e nós podemos ser sementes de esperança em nossos espaços, em nossas comunidades, em nossas faculdades de teologia ou de outras áreas para que a gente possa seguir. Então, boa noite, irmã, boa noite a todos e todas. É com alegria que nós começamos esse nosso quarto encontro. Espero que possamos ter uma boa experiência, uma boa participação dentro dessa nossa proposta. Eu quero deixar alguns avisos para aqueles que estamos nos acompanhando. Esse é o nosso último encontro e, como foi comunicado desde o início, vocês terão direito a certificado, desde que comprovem uma participação de 75%, ou seja, no mínimo três aulas elas têm que ser assistidas de modo completo. Então, a partir da noite de hoje, de modo automático, vocês já vão receber pelo e-mail cadastrado o seu certificado de participação para que vocês possam utilizar como comprovação. Então, entre hoje e amanhã, nos próximos dias, vocês todos vão receber esse certificado. E aproveito para convidá-los a participar de outros cursos que são oferecidos nesse programa de formação continuada do Boston College, outros cursos em português, outros cursos em espanhol ou inglês, de temas variados. O Boston College, hoje, é uma grande referência naquilo que entendemos como teologia pastoral, um grande suporte ao tema da sinodalidade. Então, vale a pena aproveitar esse espaço que é feito, que é produzido para muitos de nós que aqui estamos. Então, com isso, eu desejo boa noite a todos e a todas e damos início, então, ao nosso quarto encontro. Muito bem. O tema do nosso último encontro seria esperança, ética e responsabilidade, dentro da nossa proposta e daquilo que nós estamos construindo nessa nossa reflexão, dentro dessa nossa experiência teológica e também pastoral. Dentro dessa proposta que nós temos, de onde que nós partimos? Então, nós partimos na nossa primeira aula falando sobre a esperança, seu contexto, seus desafios, o locus, o lugar dessa esperança na nossa sociedade, na nossa igreja, no meio onde nós estamos, aquilo que está perto, mas também aquilo que está longe, aquilo que é espaço de esperança, mas também aquilo que é ausência de esperança, na onde devemos ter suporte de esperança para essas pessoas que ali estão. Então, partimos desse encontro para, no segundo momento, trabalharmos a esperança como chave de compreensão teológica, como chave de teologia, então, trabalhando a escatologia e a esperança, naquilo que nós construímos por uma teologia da esperança. Aí, o terceiro encontro, que foi o último, trabalhamos muito a dimensão histórica, então, uma salvação que se percebe de modo antecipado na história, na qual nós não somos meros observadores, mas somos sujeitos ativos, e respondemos à fé, uma fé que se vive em esperança e que posiciona algo. Então, coloquei ali alguns pontos, partindo bem daquilo que nós temos pelo mistério pascal, daquilo que nós temos pelo evangélico, aquilo que se coloca na igreja, dentro de uma concepção católica, mas que também se abre a outras perspectivas, e também colocando alguns autores e autoras que, na temática atual, abordam questões que tocam a temática da esperança ou da escatologia, e que se percebe isso de modo histórico. O nosso compromisso hoje, como quarto encontro, ao relacionar esperança, ética e responsabilidade, é buscar as implicações desse esperar, na sua práxis cristã, como compromisso e responsabilidade. Então, eu meio que descrevi essa temática numa frase um pouquinho maior, implicações éticas dessa esperança, essa esperança que nós reproduzimos ela e que estudamos ela nesses últimos três encontros, mas que se traduz em uma prática cristã, que se traduz em um compromisso e que se traduz em responsabilidade. Para que a gente possa entender isso que está sendo colocado e falado, nós temos que perceber sempre alguns sinais de esperança. Então, a nossa vida humana, a nossa sociedade, a cultura onde nós estamos, aqui temos pessoas que são da América do Sul, da América do Norte, eu recebi e-mail de pessoas que estão na Itália, pessoas que estão no continente africano, não sei dizer em outros continentes, como o asiático e a Oceania, mas pessoas de várias partes do mundo que falam a língua portuguesa, que estão acompanhando, e todos nós, não importa aonde estamos, na cultura que estamos, vivemos de sinais, de símbolos, e esses sinais marcam a nossa existência, a nossa forma de se colocar no mundo, a nossa forma de entender o mundo e a realidade. Nós não estamos como passageiros aqui, nós somos pessoas que experimentam uma realidade concreta, e porque colocamos os pés nessa realidade concreta, é que nós podemos buscar dimensões e experiências novas. E essa realidade concreta, onde nós colocamos os nossos pés, ela diz muito daquilo que somos, do local onde nós estamos, e qual é a relação nossa com esse local. E se nós olharmos bem toda a nossa tradição bíblica, desde o Antigo, o Primeiro Testamento, até o Novo ou o Segundo Testamento, ela vai estar carregada de sinais, que são vistos por simbolismos, ou palavras, ou expressões, ou eventos, ou feitos, onde você percebe dados salvíficos, e a partir desses dados salvíficos, percebidos numa história concreta, você abre uma perspectiva sempre nova. Isso nós vimos na Sagrada Escritura, isso nós vemos na nossa tradição eclesial, isso nós vemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, isso nós vemos em nossas práticas missionárias, naqueles que estão ou que atuam em uma dimensão de missão. Eu tenho aqui comigo um livro, que eu já, eu acho que eu comentei com vocês, que é do teólogo John Sobrino, chamado O Princípio Misericórdia, na qual, nesse livro, ele relata, no seu primeiro capítulo, a sua experiência de conversão ao país de El Salvador. Então, ele vem como um missionário jesuíta, espanhol, e de um continente europeu, vindo para um continente marcado pela opressão, miséria, pobreza, ditaduras militares, e aí ele conta, nesse livro, o momento que ele coloca os pés na realidade, e quando ele coloca os pés nessa realidade, de modo real, mas também figurado, como que ele percebe a verdade da realidade onde ele se encontra. Mas esse colocar os pés, sentir o contexto, sentir o ar que você respira, sentir o chão que você está pisando, olhar o rosto das pessoas que nos rodeiam, olhar as suas perguntas, as suas inquietações, as suas realidades diversas, isso tudo se reflete em sinais de esperança. Então, quando nós colocamos em aulas passadas, essa esperança não é uma dimensão abstrata, e por mais que você traga ela também na compreensão de um feeling, de um sentimento, ela não é só um sentimento, ela tem uma dimensão de força, ela tem uma dimensão de construção, ela abre horizontes que são novos, ela abre perspectivas novas. Então, você olha para pessoas e percebe nelas rostos de esperança, ou rostos de falta de esperança. Você pisa em uma realidade, você percebe espaços de esperança, ou espaços onde não há essa esperança. Então, quando falamos de esperança, seja na óptica da teologia, na ótica da filosofia, na dimensão pastoral ou da missiologia, e aqui relacionando isso como praxis cristã, como horizonte ético e também responsável, essa esperança traz sinais. E esses sinais apontam para horizontes, horizontes sempre novos, que sempre abrem perspectivas diferentes e novas. Então, sinais de esperança são horizonte, novidade, abertura, firmeza, e que também se traduz na crença, daquilo que você espera e crê e busca, e também força. Então, são maneiras de você perceber alguns desses sinais que nós podemos traduzir, entender como prática de esperança. E aqui eu trago na sequência uma imagem, não sei se todos vocês sabem isso, mas dentro da tradição cristã, um sinal que é característico da esperança não é apenas essa dimensão do verde que está aí na imagem ao lado, simbolizando uma flor que brota no terreno árbitro. Dentro da tradição cristã, por aquilo que também envolve a prática do evangelho, as narrativas que nós temos do evangelho de Jesus, nós temos a âncora como um grande sinal, um grande símbolo de esperança. Então, nós temos essa imagem, essa foto está numa igreja da Bélgica, em Bruxelas, então é chamada Estátua da Esperança, e ela tem ali a figura de uma pessoa com a âncora, e a âncora é o simbolismo da esperança porque ela nos faz ter firmeza, nos faz ter segurança, não nos deixa à deriva e nos remete em direção ao horizonte determinado. Então, veja que essa concepção de esperança, ela não é como se pensava nos gregos, que ela poderia ser uma esperança como algo bom, algo ruim. É uma esperança, aqui se traduzindo no universo cristão, é uma esperança que tem solidez, que tem firmeza, que tem conteúdo, e a partir desse conteúdo, você almeja novidade, você almeja uma dimensão nova. Então, um barco que está ancorado, ele está firme, ele não está à deriva. Então, um cristão, uma comunidade que está ancorada, que tem os pés firmes na realidade, ele não está à deriva, ele não está solto, mas ele está livre, disposto para continuar navegando, mas tem firmeza, tem segurança naquilo que ele busca, e ele não se perde no horizonte no qual ele se determina. Então, é um simbolismo que marca essa nossa dimensão da esperança também. Mas, para nós, cristãos, o simbolismo da esperança se vê mais presente na ótica do Cristo ressuscitado. Aqui eu trago essa imagem muito característica da América Latina, na qual nós temos um Cristo negro, ressuscitado, e junto ao Cristo negro, nós temos vários personagens da história da Igreja da América Latina, e que foram vitimizados, vitimados, martirizados, e que, cremos nós, estão ressuscitados o Cristo, e com ele, caminham nessa Igreja celeste, triunfante, em nossa direção, nos antecipando o futuro, e nos convidando a esse caminhar de justiça, de prática de esperança. Então, vocês conseguem ver, rapidamente, o rosto conhecido de Monsenhor Romero, conseguem ver, rapidamente, o rosto conhecido do Padre Josimo, aqui de camisa branca, logo à direita, que foi um missionário no Brasil, foi morto na região da Amazônia, e muitas pessoas ainda no Brasil conviveram com ele, é uma história muito contada, e que motiva muito dos nossos caminhantes, daqueles que peregrinam, que se fazem missionários dentro dessa história. Então, a nossa esperança, a nossa âncora, o nosso horizonte seguro, está no Cristo ressuscitado, que não nos convida a um futuro abstrato, mas um futuro concreto, que ele nos antecipa, e para o qual nós o alcançamos, seguindo o caminho que nos leva à prática da cruz. Então, eu trago essa imagem que eu prometi na semana passada, acabei não trazendo, dessa gravura que está pintada no Santuário dos Mátires, em São Féricos, da Uruguai, onde morava, viveu, Dom Pedro Casaldálica, onde você tem a imagem do Cristo ressuscitado, que já não está na dimensão histórica, não está mais no tempo, espaço que nós estamos, mas que está glorioso, ressuscitado, que aponta um futuro novo, que é o futuro do reino, onde reina a justiça, o amor e a paz. Ele traz as marcas da paixão, que é a marca da história, na qual ele assumiu e ele se encarnou, e aponta o seu caminho, que é o caminho da cruz, que é o caminho do reino, que é o caminho da prática da justiça, da prática do cuidado, da prática do amor, da prática da bondade, e quem segue esse caminho assume as consequências. E a consequência é esse caminho da cruz, mas que não termina na cruz, mas que transcende essa imagem do Cristo que é glorioso. Mas o Cristo glorioso não é um Cristo eufórico, não é um Cristo de uma manifestação que nos tira da realidade. Ao contrário, o ressuscitado, trazendo as marcas da paixão, nos coloca de modo concreto na realidade, para que a gente possa aderir ao seu projeto, aderir ao seu programa e seguir na prática do serviço. Então, nós não nos tornamos maiores porque somos cristãos, mas nós passamos a ser iguais a ele e porque somos iguais a ele, somos chamados a ser uma só pessoa com ele ou uma nova pessoa nele, nós passamos a ser servidores dele, servidores nele. Então, a quem eu sirvo? Às periferias, às pessoas concretas, àqueles que estão ao meu lado, àqueles que estão longe de mim, àqueles que precisam de uma atenção e de um cuidado. Eu sou chamado a ter esse gesto samaritano que humaniza a outra, mas que também humaniza a mim. Se eu não tenho esse gesto do serviço, da prática, da bondade, da hospitalidade, do cuidado, eu estou caindo na humanidade. e na dimensão humana cristã, quanto mais próximo da prática cristã eu vivo, mais humano eu me torno. E quanto mais humano eu experimento essa dimensão da bondade, do serviço, da integração com os outros, mais cristão, mais próximo de Cristo, eu experimento essa minha existência, essa minha prática, essa minha atitude. Então, esse Cristo, essa âncora que é o objeto da nossa esperança se traduz para nós o ressuscitado, que é aquele que nos traz o horizonte do crucificado, que nos convida a uma prática do reino, que é uma prática de serviço, na qual nós reivindicamos projetos de esperança, que são traduzidos de forma concreta. Então, ao lado do crucificado, existem outros que são crucificados, que são torturados, que são matrizados pelos nossos movimentos e expressões políticas que nem sempre dignificam a vida de pessoas humanas. Isso se traduz na prática da solidariedade, da partilha e do bem comum, onde tudo se faz comum, onde há um coração e uma alma, onde tudo é repartido e a mesa que nos reúne também é uma mesa que se faz comum, onde trabalhamos pela prática da justiça, terra para todos, transporte para todos, saúde, educação para todos, a dimensão política, respeito à mulher, na luta contra toda a prática antirracista, na luta contra o sistema racista, assumindo práticas antirracistas, perdão. Então, isso é o reino que se traduz de modo concreto em práticas daquilo que se tem. Na semana passada, eu trouxe para vocês a referência do teólogo jesuíta Marte, de El Salvador, Inácio e Lacuria. E naquele livro que eu mencionei, Utopia e Profetismo, ele vai falar que o reino de Deus é a grande utopia e esse reino se historiciza em utopias menores e alcançáveis. Então, há o reino como utopia maior, mas existe o reino que se torna histórico, concreto, em práticas que se podem alcançar e que nós podemos construir. Então, o reino de Deus é a justiça plena. E isso, não somos nós que alcançamos, mas é Deus que nos dá como dom, é a sua oferta a nós, mas nós somos convidados a construir um mundo em espaços de justiça. Então, aquilo que nós oferecemos e construímos é um sinal desse reino numa utopia que se historiciza de modo concreto na prática. A mesma coisa em práticas de humanidade, de educação, de solidariedade, de cuidado, de vida, onde a vida que às vezes é negada se faz de uma vida plena. Então, são essas categorias que nós podemos ilustrar e que nos fazem experimentar um pouco essa lógica, essa dimensão daquilo que é o reino e no qual a esperança, na sua dimensão ética, na sua prática responsável, ela também se faz presente. Aí sim, nós podemos contemplar um ressuscitado, mas que não nos tira do mundo, mas que tem a sua cruz enraizada na história. Então, a cruz, ela não está voando no espaço, a cruz, ela está fincada na história, por estar fincada na história, ela assume a história como um todo, como um projeto, como uma forma nova. O teólogo Jürgen Moltmann, que eu mencionei em duas aulas passadas, ele tem a sua obra chamada Deus Crucificado, onde ele faz uma releitura da teologia da cruz, que é clássica em Paulo, também se tornou clássica em Lutero, então ele atualiza a partir de uma nova conjuntura de uma teologia política, dizendo que na cruz do Cristo todos os males do mundo apontam para ela. então a maldade, a arrogância, a violência, a dor, o pecado, a morte, a cruz atrai todos esses males assim, porque ela está fincada na terra, na história, onde esses males acontecem, só que ela transforma tudo isso em vida, em ressurreição, em vida nova, então assim nós somos também, então a partir dessa cruz que me leva ao segmento, no segmento do homem de Nazaré, eu me transformo em uma nova pessoa, em uma nova criatura, em uma nova mulher, em um novo homem, eu almejo uma nova sociedade, uma nova construção, na qual eu não sou apenas aquele que recebe da bondade de Deus, mas que eu ajudo a construir a partir do plano de Deus uma nova sociedade, onde todos somos irmãos e irmãs e nos alimentamos dessa árvore única, da vida e vida que se faz sempre nova, então essa é um pouco a dinâmica, e aí sim nós construímos aquilo que nos pede o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, uma sociedade onde todos somos verdadeiramente irmãos e irmãs, isso não está pronto, isso se constrói, se constrói, então nós temos que construir essa humanidade, ela não está assim e ao contrário, cada vez ela se torna mais violenta, mais agressiva, vemos aí as guerras, as divisões, a desigualdade, as mentiras que se passam por verdades e destroem estruturas inteiras, seja no âmbito social, econômico, político, mas também religioso, também acadêmico, então nós somos chamados a construir uma nova identidade, onde essa nova identidade me faça ter participação na vida do meu irmão, da minha irmã, assim como ele tem participação na minha vida e juntos formamos um único laço, uma única história e uma única humanidade, então essa comunhão com todos e todas, ela se reproduz nessa comunhão que nós somos chamados a ter e a produzir com o próprio Deus, então essa é um pouco essa âncora, essa base da esperança que nos garante e que nos abre perspectivas novas, que nos abre o horizonte e que também nos sustenta dentro dessa prática de fé. E aí nós temos essa esperança que se faz consequente e prática, eu coloco também ali em ato, não uma esperança passiva, mas é uma esperança ativa, que tem consequência, que tem uma prática, que produz uma dimensão. E aí eu relaciono essa esperança escatológica a partir dessas três expressões, esperança, ética e responsabilidade. Aí volta aquelas perguntas, voltamos àquelas perguntas primeiras, o que que entendemos por esperança? É apenas um sentimento? Ela é um sentimento, mas não é só um sentimento, ela é uma virtude? Também é uma virtude, se você entende a esperança como um dom que vem de Deus, mas não é, não pode ser vista só como virtude, porque essa esperança como virtude, ela se encarna, ela se experimenta, ela se historiciza em uma realidade concreta, onde esse dom, essa virtude se transforma em uma força de ação, em movimento, em uma performance correspondente. Aí nós temos os adjetivos da esperança, a esperança ela é operativa, ela é performativa, ela é indignada, ela produz algo que se faz concreto. E essa esperança exige uma posição ética, a partir de um etos, a partir de um movimento, a partir de uma concepção de vida humana que coloque o outro como aquele que precisa de você e que você precisa do outro, você é com o outro e não sem o outro, sem a sociedade onde você está. Nós todos somos responsáveis por isso, entra aí a outra expressão que é a prática da responsabilidade. No fundo, essas três palavras que eu coloco de modo separada, ela é vista, ela é observada de modo articulado. Uma esperança que leva à ética e que produz responsabilidade em nosso tempo, em nossa sociedade, também da maneira como nós estamos vivendo. E aí eu trago uma frase do meu livro, que alguns de vocês já tiveram acesso e eu já comentei com vocês antes, que é O Futuro de Deus na Missão da Esperança, que é uma parte da minha tese de doutorado, que eu digo mais ou menos assim, eu digo isso, viver na esperança. Viver na esperança, que é o tema do nosso curso, é estar disposto e decidido a dar razões daquilo que crê e, ao mesmo tempo, estar aberto para acolher o novo que chega até nós. É ter clareza de que o mundo de hoje se mostra bastante plural, o que vai fazer com que tenhamos a capacidade de se despir de preconceitos, mas que possamos também nos abrir para entender a realidade. Nesse mundo plural, a desigualdade social, a violência, a miséria, a pobreza, a morte de inocentes, a injustiça, ainda são marcas que devem ser superadas e a esperança cristã e a sua missão devem se fundar nisso. Então, esse é um pouco o sentido de viver na esperança, que é o tema do nosso curso e, se a gente observa bem, desde a primeira aula até essa última aula é o que nós estamos tentando construir. Então, viver na esperança, ela exige de nós uma disposição, exige uma decisão. Nós não somos jogados a isso. Você decide viver na esperança, assim como você decide amar, você decide construir, você decide fazer. Então, a esperança, por mais que ela seja um dom, e aí, no caso da esperança cristã, um dom de Deus que toca e que é colocado, oferecido a você, você decide por essa esperança, você decide por esse caminho de fé e você se dispõe a caminhar e seguir no horizonte que ele está colocando à sua frente. Mesmo que hoje o mundo seja marcado pela pluralidade, pela diversidade de opiniões, de visões de mundo, de visões de ser humano, de visões sociais e também políticas, de visões religiosas, um mundo que teve os seus avanços e benefícios trazidos pela própria progressão do pensamento humano, mas que também produz uma sociedade desigual, que produz miséria, que produz morte e morte de pessoas inocentes, um sistema que produz pobreza e a pobreza significa morte, em muitos dos casos, você já condena a pessoa. Então, essas situações na qual nós nos deparamos e que não podemos fugir no olho a essas heredidades, elas se tornam desafios de esperança e é nesses desafios que a missão daquilo que esperamos deve se fundar. Então, viver na esperança não é criar um mundo paradisíaco na qual você fuja desse contexto e imagine uma outra realidade. Isso pode ser construído dentro de um ambiente literário, você vai encontrar algumas críticas literárias que são feitas à temática da esperança que abordam a isso. Então, a esperança não se sustenta porque ela cria um mundo fantasioso, um mundo imaginário, um mundo que não é real, um mundo que é marcado pela fantasia. Você encontra isso na literatura, na filosofia, seja a moderna como a clássica, mas também você encontra outros rastros de esperança onde ela se torna algo concreto, ou seja, ela me mantém com os pés firmes na realidade. Apesar de tudo, eu continuo esperando, não porque eu estou alienado, mas porque eu acredito que existe algo a mais do que isso. Então, quando você tem no ambiente cristão a âncora como um símbolo da esperança, ou seja, diante das tribulações que marcaram as primeiras comunidades, essa âncora dava firmeza, dava segurança. Aonde que você deposita a sua fé? Aonde que você deposita a sua esperança? Qual é a base da sua fé? Qual é a base da sua esperança? Qual é o conteúdo concreto daquilo que se tem? Então, quando você tem essa base sólida, você não está alienando uma outra realidade, mas você espera construir com outros essa nova realidade. Ou você tem consciência de que isso que você está passando não é a última palavra, mas há alguém, há uma força maior que sim tem a última palavra. E se a última palavra do mundo é a morte, a tua fé te faz crer que a morte não é a última palavra, mas que existe alguém que está acima da morte, porque ela venceu e que oferece a nós essa possibilidade que nós esperamos e que nós buscamos e que nós queremos também. viver na esperança não é estar alienado àquilo que nos circula, mas é estar comprometido com realidades que exigem uma nova transformação, um novo impulso, uma nova condição humana e social e que deve ser construída. Nós, cristãos, chamamos isso de reino de Deus, que não nos é dado pronto, mas que somos chamados a construir. É oferecido, nos é antecipado, há uma antecipação pela prática de Jesus, há uma antecipação por aquilo que visualizamos na fé pelo Cristo ressuscitado, mas nós somos chamados a cooperar, a construir, a dar a nossa voz, a dar as nossas mãos, a seguir com os nossos pés e aí um novo mundo se abre, uma nova perspectiva se abre daquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos querendo a partir desse processo. Isso é o viver na esperança, que se traduz de modo bem concreto e bem real. eu acabei não separando aqui, eu tenho aqui na prateleira, mas eu indico a leitura se alguém quiser. Nós tivemos no Brasil um autor de uma grande referência chamado Joseph Comboin, ou José Comboin, que é um autor belga, que viveu toda a sua vida pastoral na América Latina e no Brasil, especificamente no Chile e no Brasil, mais no Brasil, e que foi um dos pilares da teologia da libertação e tem um livro com uma base forte bíblica, eu sei pela lista, alguns que estão me acompanhando que fizeram até mestrado em teologia bíblica, ele aprofunda bem essa dimensão bíblica dentro do conceito esperança e como que a própria palavra de Deus do Antigo e Novo Testamento nos conduz a viver nessa esperança, o nome do livro é esse, Viver na Esperança, José Comboin, então acho que vale a pena, é um autor que eu não havia mencionado antes, mas que é necessário e que tem implicações fundamentais para aquilo que nós estamos buscando construir aqui também nesse curso e nessa noite especificamente. Esse Viver na Esperança aqui eu trago uma referência mais uma vez desse autor italiano chamado Horacio Francesco Piazza, que tem esse livro aqui, A Esperança Lógica do Impossível, quem foi meu aluno na PUC já ouviu falar porque eu uso esse livro com uma certa frequência, um teólogo italiano na região de Napoli e que oferece algumas pistas escatológicas e ele tem um capítulo específico sobre uma esperança responsável e quando ele fala de uma esperança que se vai ser responsável, algumas características do seu texto nos chamam a atenção, por exemplo, ele vai dizer que uma esperança responsável, uma esperança que nasce do inesperado, do coração do mistério pascal. Então, se você recorda a liturgia da Páscoa, os textos que são narrados naquele momento, o evento da paixão e morte de Jesus, ela coloca tanto Jesus como pessoa, como seus discípulos em uma desesperança, em um final. a morte teve a sua palavra, mas a experiência que é germinada depois pela ressurreição, ela faz que aquela vida que teve ali o seu fracasso da cruz, ela seja assumida pelo próprio pai, pelo próprio Deus e ela se torna uma força motivadora para os discípulos e para aqueles que creem que passam a ver o ressuscitado e o ver é muito mais do que olhar, é um ver na fé e esse ver na fé abre uma outra perspectiva. Então, aquilo que rompe a lógica do que se espera, porque você não esperava, mas a esperança cristã, ela está além daquilo que você pode imaginar. Então, entra numa categoria nova, aberta, livre, na qual você não pode construir, mas Deus te oferece. Então, essa esperança que se faz responsável nasce do inesperado e nasce do coração do mistério pascal, ou seja, ela tem o Cristo como fundamento e como ponte primeira, é um ponto que deve ser colocado bem claro. Depois, nasce do encontro entre a história e o transcendente, entre o divino e o humano. O Deus que se fez carne assume a história e essa história é transformada, é vivificada no horizonte novo, aberto por esse Deus. Então, essa relação, nesse encontro, faz com que a esperança possa brotar e possa nascer também a mim. Ela abre novas possibilidades de futuro e que toca de modo próprio o presente, que é assumido, que é transformado, tem incidência efetiva na história e para a história. Uma vez que essa esperança não é passiva, ela é ativa e, no caso aqui, é uma esperança que responde, que se faz responsável, essa esperança tem uma incidência na história, ela atua na história, ela toca a história, ela marca a história. Não há um antes e um depois apenas por uma mera questão histórica ou de calendário que se construiu a partir de uma era que agora passou a ser cristã, não. Há um antes e um depois por aquilo que impactou a história, por aquilo que mobiliza e por aquilo que dá sentido àquilo que nós somos e buscamos hoje. Há uma incidência efetiva do evento Cristo na história e quando nós somos alimentados por essa esperança e nos deixamos conduzir pela esperança do ressuscitado, essa esperança também se faz histórica e tem uma ação concreta, um gesto concreto dentro dessa história. ela se volta a uma transcendência radical onde o eterno toma parte no tempo e onde o tempo toma parte e experimenta a antecipação do eterno. Isso é totalmente o mistério da encarnação, ou seja, o eterno se faz tempo para que o tempo possa tocar o eterno. Mas antes que o tempo toque o eterno, o eterno se faz terno pela ternura e toca a história, toca o tempo. Então há uma incidência ali e quando nós fazemos parte disso, aquilo que nós tocamos também experimenta isso, também responde a isso, também interage com essa novidade e com essa realização que se faz nova. É também quando o ser humano que espera toma posição e atua por aquilo que espera. Então ele responde na fé aquilo que é próprio da fé, do conteúdo da fé, aquilo que é a base, aquilo que é o sustento, aquilo que é o alicerce da sua esperança. Tomar posição. Por isso ele decide, por isso ele se dispõe, por isso ele caminha, por isso ele enfrenta os desafios que muitas vezes nos aterrorizam no modo de esperar. Mas ainda assim nós insistimos, nós persistimos, nós continuamos esperando contra toda a esperança. que é a frase que nós pegamos do texto bíblico. E nunca também será essa esperança responsável uma normalização do presente, mas uma nova oportunidade de transformar e vivificar o presente. E aqui eu pego, por exemplo, o autor não traz, é uma leitura que eu faço atual hoje desse processo. até um ano e meio atrás estávamos todos vivendo um tempo de pandemia, um tempo pandêmico, por aquilo que sofremos da pandemia da Covid-19. Todos nós fomos feridos por ela, todos nós perdemos pessoas queridas por ela, todos nós tivemos aquele nosso normal abalado e passamos a pensar, a esperar em outro normal. Mas muitas pessoas não, muitas pessoas ou talvez hoje se vê uma grande parcela da sociedade esperava a volta daquele antigo normal, ou seja, que o tempo futuro normalizasse o presente para que as coisas voltassem a ser como elas eram. E aí nós perdemos a oportunidade de criar uma dimensão nova. Então, quando nós somos tocados e vivemos em esperança e essa esperança se faz responsável, ela intensifica o presente. Ela não quer aquele velho normal, mas ela quer uma outra forma, uma outra maneira de ser e de estar no mundo. Isso é um ponto que devemos ter claro. Também, essa esperança não ignora as dores do mundo, mas ela assume as dores e transforma em vida. Não ignora a morte, mas assume a morte, assume as mortes como um todo e transforma em vida. Essa esperança que se faz responsável, ela vive em uma tensão constante e nessa questão constante age como resposta, como aquela que responde ao mistério na história, por isso é responsável, por isso é crítica e por isso é beta e sempre se faz nova. Então, quando falamos nessa esperança responsável, a primeira coisa é o que nós entendemos por essa esperança e aquilo que é uma esperança cristã, lembrando sempre que essa esperança cristã, usando o mesmo autor, o Piazza, ela não é uma esperança de, que é uma esperança humana, de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo de paz, essas esperanças desumanas nós podemos construir. A esperança cristã, ela se radicaliza porque ela está naquilo que eu não posso esperar ou que eu não tenho condições humanas de esperar, ela vem como o tom. Então, é uma esperança em Cristo e porque eu espero em Cristo, essas outras possibilidades podem se fazer novas. Então, porque eu espero em Cristo, um novo mundo se abre. Porque eu espero em Cristo, uma justiça se constrói. Porque eu espero em Cristo, uma nova possibilidade, uma nova realidade se abre para nós enquanto humanos e para nós enquanto sociedade, para nós enquanto humanidade, igreja, como aquilo que eu posso pensar como uma dimensão nova. Então, ter isso bem claro e a fonte disso para nós está no evento Cristo, sobretudo na encarnação e que abre para nós uma possibilidade nova. Então, daqui do que se tem. E aí, isso vai sempre nos convidando a uma outra realidade também. Ainda no mesmo autor, ele vai dizer que essa esperança que eu chamo de responsável, ela ativa eticamente o presente. Então, essa esperança, ela é como um start, ela aciona, ela liga algo no mundo que me posiciona de forma ética no mundo onde eu estou vivendo. Eu não posso ser indiferente, eu não posso cruzar os meus braços, eu não posso ficar passivo, isso exige de mim uma posição, exige de mim uma postura nova. Então, essa esperança, esse viver na esperança, numa esperança que se faz responsável, ela ativa eticamente o presente. e aí eu sou convidado a viver hoje com responsabilidade na ótica de um futuro que exclui a banalidade e que é aceito na alteridade e novidade, tornando o lugar determinado em relevo e em significado, num cairós e espaço de testemunho. Então, essa ativação ética me convida a viver hoje com responsabilidade, olhando o futuro, mas sem banalizar aquilo que é o presente, que está aberto à alteridade, à novidade, que é colocado em relevo e significado, e nesse espaço e significado é que se abre um cairós, um tempo de graça, um tempo que se faz favorável. Eu também sou chamado a antecipar, a expressar no presente e o ainda não futuro, abrindo novas perspectivas para a tomada de decisão no amor, então, entra aí toda a prática da caridade, também no patinário na comunhão de vidas, na paixão pela existência e na luta pela sobrevivência, na história com seus desafios e espaços de justiça que devem ser construídos e alimentados por uma prática de caridade e amor. Então, nós somos chamados a isso, a esse processo, a essa intenção, então, partilhar vidas. Lembre que nós já falamos, essa esperança não é passiva, mas é uma esperança que se faz coletiva, que se faz comunitária, aquilo que eu espero, eu espero com o outro, com os outros, o outro, pelo outro, e se espera em conjunto. Então, a esperança se faz comunitária, então, essa dimensão, ela se constrói, nós consumimos espaços onde a justiça se faça presente, onde o bem se faça presente, onde o amor construa e abra situações e perspectivas que são novas. Também, atitudes e aberturas que exigem uma disponibilidade radical e uma confiança total para lançar âncoras, em um horizonte que configura de forma totalmente nova o sentido e as condições da própria ética. Então, a ética cristã, ela bebe das fontes da ética tradicional, mas ela se reveste em uma dimensão nova a partir do conteúdo da âncora que a garante e que abre para ela uma nova possibilidade. e essa esperança que se revela na prática, na vida, nas opções e na morte de ressurreição de Jesus e na sede. Então, Jesus, o evento Cristo, ele é o espelho, ele é a base, ele é o conteúdo, ele é o que dá sustentação a tudo aquilo que nós podemos esperar e a forma dessa esperança. Cristo que nunca pode ser um Jesus estacionado em um céu abstrato, mas um Jesus que tenha condições e que deixe um caminho para o seu seguimento. Sem a prática do seguimento, você não encontra o caminho do reino, não encontra o caminho da cruz e você não visualiza o horizonte do ressuscitado. Se a gente recorda a liturgia da Semana Santa, quando as mulheres vão ao túmulo, o anjo, o menino, quem está diante delas, pede que elas vão à Galileia. Ir à Galileia é ver o Cristo. E ver o Cristo é reencontrar o caminho dos seus passos, reencontrar o caminho das suas opções e fazer as opções que foram dele como nossas opções. E aí você segue o caminho, persegue a sua causa e consegue oferecer algo novo dentro dessa perspectiva daquilo que se tem. Então essa é uma abordagem daquilo que se pode ter. Isso tem que ser alimentado com alguns eixos de inspiração, alguns autores que eu trago aqui, como eu trouxe na semana passada. Então semana passada eu trouxe algumas abordagens e perspectivas e aqui eu trago outras, algumas que eu já ofereci antes, mas algumas que se fazem novas. Então como falamos hoje de esperança, é impossível ignorar essa grande construção filosófica desse autor chamado Ernest Bloch, que escreveu três livros que eu tenho aqui eles, chamado O Princípio e Esperança. São três volumes onde ele fala do conteúdo dessa esperança que se traduz na história, no qual a prática religiosa, a prática das nossas comunidades também se faz presente, se faz alicerce. Então ele faz toda uma releitura do contexto histórico, da história judaica, da história cristã e convida essas experiências a uma dimensão da esperança. É a partir de Ernest Bloch que muitos movimentos sociais, políticos, desenvolveram uma construção coletiva. É a partir de Ernest Bloch que Jürgen Moltmann constrói a sua teologia da esperança, então traduzindo essa esperança filosófica para uma esperança teológica, para uma esperança cristã. Na mesma linha de Bloch, contemporânea ele, nós temos Hans Jonas, que escreve um outro livro chamado O Princípio Responsabilidade. Então o que une esses dois autores é como que eles trabalham o tema da esperança e o tema da responsabilidade como princípio, na qual o ser humano ele não é um objeto à parte, mas ele é um sujeito que espera e é um sujeito que se faz responsável. E aí há um complemento entre os dois, há uma crítica também entre os dois, eu pedi que a irmã Margaret enviasse para todos vocês no e-mail um artigo que eu publiquei na PUC do Paraná em 2018 com esse título, Por uma esperança responsável. E aí tem uma parte do artigo que eu faço um diálogo entre Ernest Bloch e Hans Jones, além de outros autores, então colocando pontos de aproximação, mas também de distanciamento entre essas duas abordagens. mas o que é? São eixos de inspiração que nos fazem aterrissar em espaços, em situações concretas para ter um diálogo com o mundo atual que nós estamos vivendo hoje. Eu trago aqui um outro autor que é um teólogo espanhol chamado Juan Alfaro e o característico dele é que ele dá um outro adjetivo à esperança que nós ainda não havíamos colocado, que é a espera esperante. E ele define essa espera esperante da seguinte forma, eu peço licença para fazer uma breve leitura aqui para vocês. Diz o texto. Tudo quanto fazemos não é senão o resultado das coisas pelas quais lutamos individual ou criativamente para conquistar. Esperamos sempre pelas possibilidades do que há de vir a partir das decisões e ações do ser humano no mundo. Nossas esperanças podem até ultrapassar a história, mas se elas não se concretizarem na história, frustrarão a humanidade. A partir da esperança esperante, os que creem em Deus esperam algo que ultrapassa todas as gerações, e ao mesmo tempo azul. É uma esperança ilimitada que se sabe jamais se tornará uma realização histórica. Ela é meta-histórica e se torna real exatamente porque é uma esperança que transcendendo a história e sendo comum a todas as gerações, se torna fundamentalmente humana porque se constitui numa solidariedade comum da esperança que virá que virá de fora da história com um gesto vindo livre, gratuito e merecido por provisos só de Deus. Esperamos esperando o que Deus quer conceder a todos, ou seja, o objeto da esperança esperante é o próprio Deus, o que transcende a história e é o absoluto final onde nós atingiremos transcendente a história e é o absoluto final onde nós atingiremos a plenitude de quem somos e de quem somos chamados a ser. Então, esse autor, o Juan Alfaro, ele vai trabalhar essa ideia da esperança que se reza na história colocando esperança esperante ela é uma meta-história ou seja, ela transcende o conteúdo da história mas ela se faz presente e concreta ela se faz pautável naquilo que é comum a todos nós é a solidariedade é o gesto concreto é o amor comum e é nesses espaços comuns onde a esperança se faz pautável é que você abre espaço para continuar esperando em algo que transcende toda a dimensão da esperança então é um autor também que vale a pena ser visitado e ser colocado a partir daqui como falo a partir do Brasil e a partir da minha casa aqui no Rio eu peço permissão para estar na casa de cada um de vocês eu trago Paulo Freire sobretudo nesse livro aqui Pedagogia da Esperança e o Paulo Freire é muito conhecido pelo seu verbo esperançar eu disse na semana passada não sei se ele é o primeiro a usar mas ele se torna popular pela sua pedagogia mas além do esperançar é muito comum nessa obra de Paulo Freire o que ele chama de inédito viável então a esperança ela sempre aponta para uma novidade sempre aponta para um horizonte novo ela sempre aponta para aquilo que é inédito mas essa esperança quando ela se historiciza e também a esperança cristã ela se historiciza ela precisa de algo que é viável concreto esse algo viável concreto ele se traduz em práticas concretas e aí no caso para nós aqui pastorais missionárias da igreja que produzem o bem comum que produzem a justiça que produzem a paz mesmo que ainda não plenamente mas como degraus daquilo que Deus nos oferece e nos convida a ser plenamente com ele então é um autor que não é um teólogo mas que convida muito o estudo da teologia e que tem alimentos que nos ajudam a buscar a construir também a partir dali a Ivone Gebari a Débora Diniz que eu já mencionei essa obra delas de 2023 aqui no primeiro encontro uma teóloga católica e uma antropóloga não católica elas têm um livro chamado Esperança Feminista onde elas conjugam 12 verbos na ótica das mulheres e não que apenas as mulheres devem fazê-lo mas toda a sociedade para que direitos e uma nova construção social se façam presentes então elas não conjugam o verbo esperar mas elas conjugam outros verbos que se solidificam dentro dessa dimensão da esperança o imaginar o ouvir desobedecer e assim sucessivamente eu trago por fim nessa parte o Papa Francisco que na encíclica Laudato Si aborda para esperanças coletivas então o mundo cada vez mais ameaçado o mundo cada vez mais refém de estruturas que ultrapassam os limites humanos ele precisa ser cuidado precisa ser salvo e essa esperança ela tem que ser coletiva e ela tem que se encontrar com outras esperanças então ele fala de esperanças coletivas que produzem uma nova realidade então acho que é um convite interessante para que se possa buscar eu tenho uma orientanda de doutorado ela está também no curso é a Lucila Tice que ela fez o seu mestrado sobre essa temática e agora está continuando na prática do doutorado mas abordando agora a temática da hospitalidade então esses são alguns eixos de inspiração que nos levam a ter a outras questões o que me leva a ter a partir disso eu diria uma esperança responsável com implicações éticas correspondentes então essa esperança performativa essa esperança operativa essa esperança ela também se faz responsável e traz consigo implicações éticas correspondentes àquilo que eu espero então se a gente pega a nossa segunda aula a esperança como teologia da esperança é aquilo que eu espero e como eu espero a forma como eu espero então esperamos uma justiça de que maneira eu espero a justiça esperamos um mundo novo de que maneira eu espero o mundo novo então de que maneira essa forma de esperar ela se traduz em uma dimensão ética correspondente com aquilo que eu espero aí entra toda essa questão da responsabilidade também que me leva a atitudes é que eu trago por exemplo a atitude do cuidado a atitude do amor a atitude da hospitalidade a atitude da justiça a promoção do bem comum a atitude da vida e vida plena não uma vida plena para além dessa mas essa vida que se faz plena essa vida que se faz nova eu vi ali que nós estamos com o Rogério de Almeida Cunha o Rogério de Almeida Cunha fez o mestrado comigo no Apulco do Rio e agora faz o doutorado ele produziu essa obra aqui chamada escatologia do amor então ele dá uma adjetiva escatologia colocando a partir da caridade e essa prática da caridade me leva a ter compaixão com o mundo que sofre assim como Cristo teve compaixão então é uma maneira de você perceber a esperança é uma prática concreta correspondente com aquilo que você espera com aquilo que você busca com aquilo que você oferece a partir dessa relação a partir dessa intenção daquilo que se tem então são atitudes que se fazem totalmente presentes isso me leva a uma dimensão performativa da esperança e eu coloco essas perguntas que são fundamentais então o que posso esperar né é uma pergunta que vem lá da crítica da razão de Kant né o que posso esperar né aí eu colocaria também uma outra pergunta o que me é dado esperar são duas perguntas totalmente fundamentais para nós o que eu posso esperar bom eu espero que o mundo viva em paz não apenas que termine as guerras as grandes guerras os grandes conflitos mas que as nossas casas vivam em paz que as nossas ruas vivam em paz que os nossos bairros vivam em paz que as nossas comunidades famílias igrejas religiões vivam em paz então são situações que eu posso esperar humanamente esperar o que me é dado esperar então vem a esperança como dom né é Deus que me oferece e me dá condições de esperar e aí eu coloco também uma terceira pergunta com quem posso esperar já que é uma esperança que caminha a um horizonte cristão não é uma esperança individualista por mais que o início dessa esperança tenha o indivíduo a pessoa como ponto primeiro ele jamais dentro do universo cristão vai esperar sozinho ele sempre esperará com o outro sempre buscará o outro entra aí a importância das nossas comunidades das nossas famílias dos nossos grupos dos coletivos das diversas expressões humanas que solidificam e que corpore não sei se existe essa palavra em português mas que corporeificam a nossa condição do esperar então o que posso esperar o que me é dado esperar com quem posso esperar aí uma quarta pergunta com quem posso esperar aquilo que me é dado esperar então são construções que vão trazendo essa dimensão performativa da prática da esperança cristã isso de modo direto me coloca outras três perguntas o que esperamos por que esperamos e como esperamos então vou sempre buscar horizontes daquilo que eu espero só que lembre-se que esse horizonte tem aqueles sinais é uma esperança que brota numa terra árida é uma esperança que tem uma solidificação firme que tem um conteúdo firme e para nós cristãos esperamos porque Cristo é a base daquilo que nós esperamos aquilo que ele nos oferece aquilo que ele antecipa a nós aquilo que ele antecipou na sua prática aí está a base daquilo que nós esperamos então esperamos isso por quê? porque ele nos antecipou porque ele nos ofereceu porque ele nos convida e pela fé nós temos essa experiência então essa esperança cristã esse viver na esperança jamais será separado da fé a fé é a esperança e a esperança é a esperança da fé e a fé e a esperança se concretizam no amor que é o como nós esperamos entra aí a prática a dinâmica da caridade do serviço da atuação da vida dessa esperança que se faz sempre nova então essas três perguntas também nos convidam a reflexões o que esperamos por que esperamos e como esperamos entra aí toda uma relação que envolve a esperança a ética e a responsabilidade o modo como elas se articulam o modo como elas se relacionam o modo como elas se abrem e nos convidam a uma dimensão uma situação sempre nova a partir dali isso implica uma nova praxis né e essa nova praxis ela é feita com agentes de esperança em esperança e para esperança se nós não esperamos de modo isolado ela não é individual mas ela se faz coletiva isso exige a construção a preparação a formação de agentes que sejam sujeitos de esperança para aqueles que podem esperar para que tenham força e continuem esperando mas para aqueles que não tem mais razões de esperar eles passam a ser suporte de esperança a partir dali então acho que essas nossas definições sobre a esperança nessa articulação ética e responsável ela tem que ter um desfecho um desfecho prático concreto em pessoas em homens e mulheres em cristãos e cristãs em agentes de pastoral em agentes de missão em pessoas de igreja ou de sociedade em coletivos né que se tornem agentes de esperança no mundo se tornem sinais de esperança assim como Cristo é uma ântora é um suporte é uma base é uma cruz de esperança que aponta algo novo aquele que crê e que vive como nova criatura como nova pessoa como novo homem novo homem e nova mulher se torna um agente de esperança um fundamento de esperança abre expectativa e esperança situações que são novas a partir dali e aí para concluir essa parte final e passarmos a uma conversa entre nós eu gostaria de ler para vocês aqui eu já fecho a apresentação um texto que eu publiquei em 2021 nesse livro aqui chamado o mundo o mundo jamais será o mesmo era o tempo da pandemia e eu participo do Fórum Mundial de Teologia e Libertação que é ligado ao Fórum Social Mundial e em 2020 e 2021 o fórum foi feito de modo online por causa da pandemia mas nós produzimos um texto depois e eu fiquei responsável por produzir um texto sobre os agentes de esperança e os agentes de libertação e eu separei aqui uma parte final onde eu falo sobre isso que nós conversamos aqui hoje mas colocando essa dimensão escatológica da esperança e com esse texto eu termino essa apresentação e aí ficamos num espaço aberto de partilha e de conversa entre nós então com permissão de vocês eu faço aqui a leitura diz o texto essas novas realidades que se exigem para este novo ser humano não nos são dadas como prontas mas devem ser construídas em vista de um horizonte maior de um bem comum em espaços onde a justiça se faça presente essa é uma prática que se fará questionadora da realidade e é por essa razão que ao falarmos de novos agentes em atenção aos espaços de sua presença temos em mente os muitos grupos de luta e resistência que ecoam na sociedade de diversas expressões políticas religiosas e culturais que em sua luta diária fazem valer aquilo que os garante na própria condição de existir ou no re-existir em nossa mente temos a imagem das mulheres vítimas da violência e da luta por seus direitos dos negros vítimas da escravidão e da violência urbana das grandes cidades de um racismo estrutural e sistêmico histórico dos povos indígenas que veem na memória de seus povos e na defesa de sua terra a identidade de todos da comunidade LGBTQIA+, temos a imagem dos dependentes químicos e moradores de rua dos migrantes e refugiados das crianças vítimas da violência e de abusos econômicos e sexuais daqueles que padecem hospitais ou na espera destes e de tantos outros e outras que sobrevivem em nossas favelas e comunidades vítimas de um mal sistêmico que produz violência exclusão e morte essas pessoas e grupos humanos nas mais diversas realidades em que se encontram na construção de uma consciência crítica nas suas existências e esperanças tornam-se agentes de sua própria libertação e podem construir ou se inserir em processos que favoreçam a construção de uma nova sociedade de um novo espaço e de um novo tempo é quando o caminho aberto por estes novos agentes se transforma em vida em vida nova isso é processo de esperança isso é processo de libertação nas palavras do teólogo mexicano Carlos Mendoza Álvares este é o início daquela espiritualidade ele diz que procede das chagas do corpo social ferido uma experiência de dignidade com resiliência e esperança marcada pelo amor compassivo essa seria a reflexão agradeço não apenas por hoje mas pelos três dias que nós passamos nas semanas anteriores a atenção de vocês a partida de vocês é um tema que eu trabalho com muito carinho dedico a minha vida teológica a pesquisar esse tema em abordagens que se fazem novas e me disponho agora a conversar com vocês para que a gente possa aprender e caminhar em um espaço novo acho que temos alguns minutos e podemos observar algumas perguntas e algumas reações mas de antemão agradeço a vocês todos e todas a irmã Margaret pela oportunidade de atenção e a toda a estrutura do Boston College da Escola de Heterogia e Ministério que possibilita esse serviço teológico e pastoral a tantas pessoas espalhadas no mundo todo parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem eu posso entrar só um momentinho eu passei no chat um link para avaliação é uma avaliação simples e as pessoas podem continuar fazendo as perguntas enquanto as pessoas também fazem um clique uma colaboração de fazer a avaliação porque as avaliações são muito importantes que nós podemos continuar oferecendo estes cursos de uma maneira gratuita então agradeço desde já a colaboração vocês podem olhar no chat e vai encontrar o link sim muito obrigado irmã Magrat obrigado a todos eu vi aqui tem vários comentários muitas agradecimentos muitas palavras também de incentivo agradeço a todos alguns nomes aqui conhecidos do Brasil mas também de fora fico feliz que isso possa colocar mais nenhuma pergunta no momento então não sei se não quis intimidar ninguém não quero também ter uma palavra única mas são expressões que ajudam a trabalhar eu vi aqui eu vou citar uma pessoa porque eu vi e é uma pessoa que trabalha comigo eu vi o Juílson Toledo para quem não conhece o Juílson Toledo é meu irmão marista mora aqui no Rio de Janeiro onde eu estou e ele trabalha o tema da esperança com a juventude ou com as juventudes ele faz um trabalho muito interessante se me permite Juílson porque ele tenta buscar o encontro com essa esperança em pastorais e juventude mas também com coletivos juvenis que é muito comum no Brasil e também em outros espaços que nem sempre estão envolvidos com as dinâmicas religiosas mas que o conteúdo o objetivo dessa esperança é o mesmo então ele faz uma relação uma articulação de pontos e esperanças comuns para que se faça uma teologia da esperança a partir dali então é um exemplo que eu pude observar dentro disso aí também tem mais pessoas cumprimentando o nome dele não entendi a pergunta nenhuma pergunta irmão acho que não foi um bom explanador Alejandro amigo do México muito obrigado bom ver você aqui esteve no Brasil há poucos dias tem um trabalho belíssimo sobre o tema da sinuralidade são mais comentários de agradecimento mas esta vez de uma pergunta mas eu queria aproveitar na semana passada nós também não tivemos muitas perguntas mas no final quando estávamos terminando entrou uma pergunta e eu acabei não conseguindo responder e essa pessoa não sei se ela está participando hoje ela perguntava da importância das comunidades eclesiais como fundamento e suporte dessa esperança era uma boa questão e esse é um ponto que eu trabalhei no meu livro no futuro de Deus a missão da esperança é um capítulo inteiro sobre a esperança que se experimenta nas comunidades sejam elas comunidades de fé ou outras comunidades é claro que quando eu falo de uma comunidade de fé eu não estou falando aqui de uma paróquia é algo muito grande e às vezes abstrato e muito institucional mas eu falo de comunidades de grupos de pastorais onde as pessoas se fazem suporte para outros e tem ali uma possibilidade de crescimento na fé e de ajuda também à sociedade então você experimenta o Cristo e essa experiência do Cristo ela se traduz em gestos muito concretos e se nós definemos aqui que a esperança se faz sempre coletiva jamais é uma esperança individual essa esperar com o outro e você colocar nesse outro um espaço comum onde você compartilha o mesmo pão você compartilha a mesma vida a mesma alegria a mesma tristeza os mesmos sonhos e expectativas isso é um sinal de uma esperança que se faz sólida então qualquer horizonte seja ele religioso ou social que me tira do convívio com outras pessoas e me coloca no individualismo isso não é o correto de ser eu sou convidado a ter esperança com o outro porque assim como eu sou chamado a ser suporte de esperança para outras pessoas muitas vezes eu sou aquele caído na estrada que precisa que um outro estenda a mão e me leve me resgate nessa ótica da esperança também aí tem agora agora se entrou entraram algumas algumas questões a Rita de Cássia pergunta uma questão talvez para mim esperança brota só de uma realidade negativa não as realidades negativas eu coloquei como desafios elas são espaços que questionam a nossa esperança mas você encontra muitos outros espaços de fraternidade de amor comum de vivência de convivência que também se traduzem em espaços em horizontes de esperança então um ambiente familiar ou uma casa onde você viva a experiência da caridade do amor da união da entrega não precisa ser uma casa de conflito mas uma casa onde você tem essa partilha isso é um horizonte de esperança uma sociedade que constrói espaços de justiça ou você pega uma coisa é a realidade que às vezes é negativa você vê a prática de pessoas que no amor se dão uma ao outro que entregam é uma prática positiva que se torna espaço e horizonte de esperança também para outras pessoas que estão ali então nem sempre a esperança nasce do negativo ela também nasce do positivo nós visualizamos muito a cruz mas aquilo que antecede a cruz é o nascimento do Cristo e o nascimento do Cristo ele não se dá numa tragédia mas um espaço difícil sim pela pobreza mas que reacende naquelas pessoas uma nova esperança tanto que toda a nossa liturgia do Natal ele é um revigorar de uma esperança que nasce então Deus fez a sua casa conosco Deus habitou a nossa casa Deus veio ao nosso mundo esse é algo positivo que se transforma em um espaço de esperança também isso deveria ser levado ao seminarista concordo é um tema inclusive aparece um ponto sério no cinema a maneira como são formados os seminaristas seja porque eles são formados de modo separado dentro de uma estrutura cada vez mais clericalista e clericalizante que os coloca no poder mas não no serviço mas também seja pela falta de atenção a essas realidades isso não é geral em todos os espaços mas é muito comum e é muito mais presente do que aquilo que nós imaginamos o Papa tem insistido muito nesse discurso e a formação dos seminaristas como a formação de todos os cristãos é uma pauta que deveríamos levar um pouco mais a sério também mais agradecimentos que vão a minha opinião sobre a estátua da esperança ser representada pelo feminino eu teria que buscar mais a história disso e saber porque que foi representada pelo feminino eu não sei eu sei da estátua eu sei da âncora e é uma mulher que está ali nós sabemos pela história que muitas imagens femininas da história foram incorporadas à prática cristã eu não saberia dizer a origem disso teria que pesquisar mas colocando aquilo que compreendemos da dimensão feminina na sua potência na sua força na sua capacidade de gerar vida na sua abertura a realidades novas e também na sua capacidade de resiliência e resistência de enfrentamento e de abertura a algo que sempre se faz novo eu acho que tem um sentido ou até se não tem na origem nós podemos construir algo novo a partir dali aí eu recomendaria com muita atenção a leitura desse livro da Ivone Gebara Esperança Feminista porque elas são muito sensíveis à realidade de mulheres ao drama de mulheres mas também em pontos de construção de nova realidade e onde o verbo esperar ele se conjuga em outros verbos em outras condições da vida das mulheres mulheres que muitas vezes vivem em condições de vulnerabilidade ou que são colocadas nessas condições pela sociedade patriarcal que nós vivemos e ela deixou bem claro no livro que uma prática de uma experiência feminista é uma prática exclusiva para mulheres é uma prática para todos e que devemos todos assumir essas categorias também muito bem o Roberto Reis fala temas da violência terrorismo onde sim tem muitas vulnerabilidades eu acho que essas problemáticas todas que são locais e globais são desafios para esperança e você não pode começar a abordá-las por essa esperança cristã eu acho que o encontro com a esperança humana ou a ausência da esperança humana é um degrau necessário para que você possa perceber espaços e aí sim oferecer uma condição nova porque essas pessoas vivem a desumanização vivem a barbárie vivem o limite da condição humana que lhes é imposta a sua humanidade é negada então a primeira tarefa nossa é resgatar o humano onde o humano não se faz mais visível não se faz mais presente então o tema da esperança é um tema muito concreto muito presente aí então se a gente pega a nossa primeira aula eu abordei essas temáticas todas e elas se fazem presente durante todo o curso também muito bem não sei se tem mais alguma questão agradeço os muitos comentários de pessoas queridas e alguns que eu conheço e outros não muito bom muito bom acho que foi uma boa experiência uma boa oportunidade que deixa saudades mas que nos convida a continuar lendo aprofundando sobre isso sobre essa prática também o meu livro que eu que eu mencionei ele está o futuro de Deus na missão da esperança esse é o título o futuro ele é publicado pela paus pela paus ele eu acho que ainda está disponível não sei se já esgotou mas eu acho que vale a pena tentar procurar ali mas eu também tenho outros trabalhos sobre essa temática também eu partilhei um artigo com a irmã Magda ela vai repassar para vocês o contato a esperança responsável e esse capítulo que eu li uma parte final do fórum mundial de literologia e libertação ele está online e gratuito também eu vou mandar depois o link e vocês conseguem receber não apenas o meu texto mas o livro como um todo fica como um serviço também pastoral a vocês todos gente vocês todos vão receber uma carta e com essa carta nós vamos colocar todos os links para os vídeos das quatro aulas e também um tipo bibliografia que vocês podem consultar e compartilhar com seus alunos professores paroquianos paroquianas amigas amigos e vamos ter um proveito maior do curso que vai continuar assim mais uma vez se vocês não completaram ainda a avaliação vocês podem voltar para o chat onde eu coloquei o aviso e por favor faça sua avaliação eu vou ficar muito feliz com isso então eu vou deixar a a tela aberta até todo mundo tem a possibilidade de completar a avaliação mas gostaria de agradecer o nosso professor César por tudo que você fez essas durante essas aulas e também além das aulas a inspiração que você é para todos nós então César nós agradecemos de todo coração a sua generosidade e a partilha que você fez conosco então muito muito obrigada muito muito obrigado a você Magret primeiro pela acolhida que você teve comigo em Boston em 2022 das conversas das partilhas das dificuldades que todos temos da ajuda tivemos alguns momentos de conversas particulares outros momentos em conversas coletivas com o grupo teve uma ocasião que estávamos também com mais um brasileiro que é um conhecido de alguns aqui que é o professor João César de Castro Rocha e a Magret se preocupou em cozinhar feijão e arroz para nós que é a comida típica do Brasil então além do pão de queijo e Guaraná então muito obrigado pelo carinho de sempre pela maneira bondosa que você nos acolhe e que nos inspira a continuar caminhando e também todo o trabalho do STM por aquilo que é oferecido é uma nós não temos no Brasil um serviço como esse então acho que vocês oferecem de modo gratuito uma uma formação em alta qualidade para pessoas do mundo todo onde temas atuais são debatidos confrontados e é uma escola acho que uma igreja melhor formada ela será mais crítica obviamente mas também será mais responsável na sua prática de seguimento então obrigado por me permitir fazer parte disso mais uma vez espero estar em outras ocasiões e também os que nos acompanham que possam continuar usufruindo desse espaço desse curso muito obrigado e parabéns a todos pela paciência também de nos aguentar e de estarem conosco uma felicidade e vou passar o link novamente para aqueles que não tiveram oportunidade ou perderam daí então muito obrigada César e boa noite boa noite a todos quase bem quase bem enquanto nós estamos aqui eu vou dizer só alguma coisa sobre os certificados alguns de vocês vão receber imediatamente porque nós já poderíamos preencher o certificado por causa das suas presenças para as outras precisamos ver a sua presença hoje à noite então até amanhã ou sábado todos que são qualificados para receber vão receber os certificados alguns de vocês estavam usando por exemplo o celular então não apareceu o seu nome então se você não recebe o certificado por favor me escreve indicando o nome do seu celular tá certo e eu vou comprovando a sua presença então gente muita boa noite e até o próximo curso contamos com sua presença tchau 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 tchau